Eu falo sempre que eu não trabalho por dinheiro É por tesão Por tesão Eu não trabalho por dinheiro Há muitos e muitos anos Eu não trabalho por dinheiro Muitos e muitos anos Meu pai falava assim Quando eu tinha uma loja que era um movimento de loucos Recebia 150 anos por dia E eu dizia pai eu vou começar a montar loja pelo Brasil Ele dizia pra que Luciano Pra que Essa loja tá bom pra ti Eu disse não pai Eu vou montar loja porque eu tenho um monte de galera Trabalhando pra mim aqui E se você, que nem você sabe disso Tens hoje uma equipe grande aqui de colaborador Se você não crescer o teu negócio Você não dá oportunidade pra esse pessoal crescer E aí O cara profissionalmente Ele quer crescer Ele quer crescer, ele quer trabalhar Ele quer ganhar mais dinheiro E se eu faço uma loja Eu tinha 300 vendedores numa loja 300 vendedores numa loja 300 vendedores numa loja Aí eu pensei Um melhor que o outro Eu queria que eles crescessem Que eles se tornassem gerentes Líderes Supervisores Compradores Vamos fazer mais nós E hoje Nós chegamos A 21 mil colaboradores Muita gente É uma cidade média Cara, tem 21 mil pessoas Que hoje trabalham Porque lá em 1827 É Eu montei aquela lojinha 827 Tá, mas assim É Caralho, chamou de dinossauro da Havan E tu vê só 21 mil colaboradores Diretos 120 mil indiretos Trabalhando pra gente Caralho 120 mil diretos É uma população Dos 500, 600 mil pessoas Que vivem da Havan Tipo, você chegou Num patamar Num nível de empresa Que é tipo Microsoft São empresas Essas são Essas são Monstruosas, né? Mas eu diria pra você Que talvez seja A maior empresa brasileira Com um dono só Pode crer Você não tá Na bolsa de valores, né? Não Eu já vi umas matérias Eles querem botar Velho 3 Oi? Velho 3 Eles querem botar Velho 3 Porque 3 é É a B3, né? Ah E aí tem que botar um nome, né? Aí o pessoal botou na Havan Velho 3 Esse é foda Eu acho que é valorizar Mas o que tu acha Desse lance de ir pra bolsa? Tu não acha maneiro? Nós sempre fomos muito assediados Pelos bancos Caralho, não vou fazer Pra que a gente Pra que a gente Vai pra bolsa Mas É assim, ó Havan é uma empresa De um dono só É Tocamos 35 anos A mil por hora Podemos aumentar a velocidade De repente Se botar mais recursos nela Mas Havan Eu sempre digo Havan é uma empresa Rica de um dono pobre É Eu ouvi isso já É Eu já ouvi isso Hoje lá do No Ticacatica É Então assim, ó Eu não Eu sou um cara que Gasta pouco É Tudo que ganha Fica na Havan Então reinveste, reinveste Ganha, reinveste Abre loja 35 anos Fazendo isso Pega 35 anos Me falaram que vocês fazem a mesma coisa Deixo o dinheiro aqui Aham Sim, a gente pega Pega, trabalha 35 anos O que ganha Vai fazendo Comprando isso Melhorando Você vai aumentar A tua empresa Não é isso? Eventualmente Se você investir certo Então Se você Tem uma vaca E você quer comer a vaca Acabou a vaca por ali É Agora se você Aí compra um touro Aí daqui a pouco Tem um bezerro E vai deixando Vai deixando Vai deixando Quando tiver Ah, agora vou matar uma vaca Né Eu Na época que eu andava com Com Fiat Amarelo Ovo lá É Eu podia já comprar O pato pneu Para Para o Fiat Mas eu queria comprar O algodão Eu Podia trocar o Fiat Mas eu queria comprar Um tiar Eu podia trocar o Fiat Mas eu queria comprar Um galpão Eu podia comprar Uma casa Que morava Uma casa de madeira Até Até Muito Muito tempo Muito tempo Muito tempo A van Já bombando A A fábrica Bombando É E eu morando Na casa de madeira Né Porque eu queria comprar Fio Eu queria comprar Abastecido Eu queria comprar Coisas para a empresa E assim Continua Até Hoje Eu não paro Eu não vou tirando Dinheiro da van E as pessoas que me veem Quando montam Um negócio É Fica tempo ali Botando só dinheiro No negócio Só negócio Ganha Deixa ali Deixa ali Vive com pouco Vive com pouco Você nunca vai ter Um problema financeiro Né Porque que eu digo Que a van É uma empresa Rica de um dono pobre Todo o dinheiro Tá lá na van Então Ou eu tenho estoque Ou eu tenho contas A receber Ou eu tenho dinheiro No caixa Aí vem uma crise Né Eu paro um pouquinho De comprar Vendo um pouco mais Põe o mais Dinheiro no caixa Né Tenho meu contas A receber Então vou recebendo Nunca falta dinheiro Né E o outro que tem que fazer É credibilidade 35 anos Nunca paguei Uma duplicata Com atraso E me orgulho disso Me orgulho disso 35 anos Quem trabalha comigo Sabe É É É no dia Credibilidade Ano passado Eu peguei um empréstimo Em dólar Dois anos atrás E ele venceu ano passado Isso é uma história legal Aí no dia Pra pagar Eu peguei um empréstimo Em dólar E era dólar flutuante Eu não travei a moeda Não travei a moeda Porque eu achava Que não ia subir Mas subiu No dia do pagamento Na minha cabeça Eu já sabia Quanto é que eu ia pagar Chamei o meu Meu diretor Que tava do meu lado E ele disse Olha Tá chegando o valor aí agora Tá Tu vê o valor aí Chegou as 5 horas Aí o Edson O Edson Meu diretor Disse Luciano Veio esse valor Mas eu acho que tá errado Só que a gente tem que pagar Porque é 5 horas Tá ok Paga lá Faz o cálculo Tá errado Liga pro banco Ligamos pro banco Veio o mesmo valor Aí Vamos pegar Vamos pegar o contrato O contrato tava igual Ao valor que nós pagamos Mas eu disse Nós fechamos isso De maneira diferente Pega o e-mail Eles Pegaram A gente fechou o negócio Pelo e-mail E quando eles foram Fazer o contrato Eles fizeram de outra forma Eles Bloquearam o valor do dólar Ah Entendi Mandei 5 milhões e meio Pro banco A mais A mais Disse olha Vocês A gente acertou um negócio Caralho A gente Firmou um negócio E vocês erraram o contrato Eu tô mandando 5 milhões e meio Pra vocês Não adianta Dizer que você é ético Você tem que ter Atitude E provar isso Moral da história Hoje A gente faz negócio Com o banco E antes de assinar Qualquer contrato O dinheiro já tá na conta Pô legal Pô então Então tu não tá Não tem Você ganha a confiança Máxima dos caras Agora Eu poderia ficar Com 5 milhões e meio Pra mim Poderia Só um cara sabia Que tava Que era o meu diretor Mas Você tem que estar Ciente do que tá fazendo Pra você Você não pode mentir É isso Tchau